Hoje eu vou contar a linda história de amor entre uma menina delicada de cabelos brancos e um cara com cabeça de bode preto igual a Baphomet, o diabo, o satã Mas é um cara legal, eu juro Caso você nunca tenha ouvido falar, essa é a história do mangá A Menina do Outro Lado Ou no original, Totsukuni no Shoujo Criado pelo artista que assina tão simplesmente como Nagabe A Menina do Outro Lado é aquele típico mangá que não é mega hypado Vocês não vão ver ele ser tão comentado como, sei lá, One Piece Mas tem uma legião de fãs e por um bom motivo Porque afinal de contas A Menina do Outro Lado é um mangá de uma beleza De uma delicadeza, de uma poesia que você diz desgraçado Você acabou com meus sentimentos lendo essa merda Desse jeito que eu tô falando não tá parecendo uma coisa boa Mas ele é bom Publicado originalmente entre 2015 e 2021 A Menina do Outro Lado tem ao total 11 volumes E que estão saindo aqui no Brasil pela editora Darkside Que inclusive está patrocinando esse vídeo E que eles não fiquem sabendo que eu ia fazer esse vídeo de qualquer forma Eu não sei se tá falando isso Inclusive agora nesse exato momento está saindo a edição 10 e 11 no Brasil Fechando toda a história E é sobre toda a história que eu vou comentar aqui E não só ela Eu vou também falar sobre a simbologia Sobre as questões que são ali trabalhadas Porque galera, A Menina do Outro Lado é uma espécie de tratado filosófico em mangá Uma série de discussões sobre amor, memória, vida, morte e sofrimento Aparecem aqui de uma maneira muito, muito interessante Não só há uma sofisticação intelectual Mas também há muita maestria plástica Em Menina do Outro Lado, cada quadro, cada página Parece ser composta de maneira a evocar sentimentos Provocar determinados afetos em nós De certa maneira, toda obra faz isso Mas aqui você tem isso acontecendo com um cuidado, com uma delicadeza Inclusive com uma atenção ao ritmo Pra fazer uma analogia com o cinema Parece que A Menina do Outro Lado é aqueles filmes mais lentos Mais vagarosos Mas que dão tempo pra que a gente consiga sentir Junto com os personagens o que eles estão sofrendo Em resumo, há uma dimensão humana, muito humana aqui nisso tudo E isso, como vocês bem sabem Com todos esses elementos alinhados, produz poesia Mas eu tô falando, falando, falando Fazendo um monte de elogio E até agora não consegui explicar porque A Menina do Outro Lado é tão bom E olha que isso não tem só a ver com o fato de que o protagonista tem uma cabeça de capeta O que é bem legal E também tem o fato de entidades como uma deusa que parece um orifício Parando pra pensar, tem muita coisa boa nesse mangá Mas antes de eu falar disso tudo Peço que você curta o vídeo se estiver curtindo Se inscreva cá, seja novo por aqui E compartilhe Esse canal só consegue falar de mangás muito estranhos e muito bonitos Porque tem apoiadores E tem recompensas bem legais pra quem se torna um apoiador Como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi E conteúdo exclusivo Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado E cogite ser membro aqui no YouTube por 6,90 ao mês E ter acesso a vídeos exclusivos Mas vambora Primeiro explicar um pouco o universo dessa história que já é um tanto bizarro Não existe uma data específica Até porque a gente tá lidando aqui com uma história que é um tanto fantástica Mas tem uma série de misturas de elementos Por um lado parece que a coisa toda se passa durante a Baixa Idade Média Toda a estrutura ali parece ser bastante feudal Temos rei, castelo, muralha Vilarejos que ficam aos arredores Seja pra dentro ou pra fora da muralha Lembra inclusive Attack on Titan Só pra vocês terem uma noção Por outro lado A indumentar e as vestimentas É uma coisa mais século XIX Então aqui a brincadeira realmente é fazer uma maçaroca Até porque o grande acontecimento de fundo Remete a um outro evento Esse também ocorreu na Idade Média Que é a Peste Negra Mas assim, a tal da Peste Negra aqui Não é bem a Peste Negra histórica Vamos lá, vamos com calma A Peste que na história de A Menina do Outro Lado É chamada de maldição É uma parada contagiosa E que se dá sobretudo pelo tato E os sintomas são diferentes de uma doença mais convencional Porque o que aqui acontece É que as pessoas se transformam em seres bestiais Sim, uma vez que você é tocado por uma pessoa amaldiçoada Também você passa a ser amaldiçoado Isso altera toda a sua fisiologia Você acaba se tornando um bicho um tanto bizarro Os humanos que logo acabam amaldiçoados Eles parecem meio que um bode ou cabra Contudo, conforme a história vai adensando A gente consegue ver monstros ainda mais bizarros Por causa dessa pandemia Como você já pode imaginar Ocorre toda uma convulsão social Daí que uma série de vilarejos, distritos Muitas vezes acabam sendo exterminados Acaba rolando genocídio Porque ali apareceu alguém contaminado E pra evitar que o resto do reino também se contamine Aí a galera mata geral Então é nesse contexto de muito sofrimento De muita dor e medo Que a história começa Mas a coisa vai mais além Porque também tem um contexto religioso de fundo O que não poderia faltar Já que a maldição remete a toda uma iconografia satanista e tal Vamos lá, versão simplificada Porque a mitologia desse quadrinho é bastante rica Basicamente existe o deus da luz E o deus das trevas Mais pra frente, inclusive, vai se descobrir Que o deus da luz é o pai A deusa das trevas é a mãe E existe toda uma treta entre eles Que conforme a história vai avançando A gente vai entendendo melhor Mas em termos de efeitos práticos Isso resultou na separação de dois povos distintos De um lado você tem os moradores de dentro Aqueles que seguem o pai, o deus da luz São pessoas saudáveis Que a partir de muralhas e pelo isolamento Conseguem se manter assim E do outro lado tem as crianças sombrias Que são esses seres bizarros Criados pela deusa das trevas Já os moradores de dentro Que acabam contaminados e se tornam amaldiçoados Eles são chamados de forasteiros Tanto por um lado quanto por outro Porque pros moradores de dentro Eles já não fazem mais parte daquele mundo E pras crianças sombrias Pois bem, eles não são exatamente Filhos diretos da deusa das trevas Mas alguém que acabou sendo contaminado A versão que circula entre os moradores de dentro A respeito do deus da luz Do pai É de que ele era uma figura bondosa Que queria a felicidade de todo mundo Já o deus das trevas Ou a deusa das trevas Era mais egoísta Queria tudo pra ela Daí que o deus da luz O pai diz Você merece um castigo Uma punição E foi nessa ocasião Que o deus das trevas acabou sendo exilado E assumindo uma forma horrenda Da importância simbólica inclusive do muro Que serve pra separar a luz das trevas E que explica também a maldição Porque ela teria sido fruto do castigo Que a deusa das trevas resolveu dar Por ter sido exilada Só que essa é aquela versão bonitinha Que costumam dizer pra gente E é uma grande mentira Mas eu vou explicar melhor O que realmente rolou mais pra frente do vídeo Porque afinal de contas O que interessa agora nesse momento É entender os nossos protagonistas Ou mais especificamente Sensei e Shiva Porque afinal de contas É em cima dessa versão Que eles tentam tocar uma vida Que eles realmente não conseguem entender Comecemos com a nossa amada e querida Shiva Ela é uma menina doce Delicada Tem aparentemente sete ou oito anos Aos poucos a gente vai descobrindo Que ela foi uma bebezinha Que apareceu do lado de uma mulher morta Provavelmente uma que foi assassinada Porque estaria talvez amaldiçoada Depois a gente vai ver que não foi bem isso Nossa essa quadrinha é cheia de reviravolta Ela no primeiro momento Foi adotada por uma mulher mais velha Que de fato a criou por quase toda a sua vida E que disse para Shiva Que era sua tia Porém depois por toda essa caça aos amaldiçoados A tia acaba abandonando Shiva Até pra ver se ela consegue se salvar E nesse ponto Que passando ali pelo meio da floresta Ela acaba sendo acolhida Por aquele que vai ser chamado de Sensei Sim, ele não tem nome Porque aí vem um papo interessante As pessoas que sofrem com a maldição Elas com o tempo vão esquecendo quem elas eram O que é dito aqui É que os amaldiçoados São pessoas que vão pouco a pouco Perdendo a sua alma Daí uma coisa que é fundamental Aqui nesse mangá É esse pensamento que vincula alma com memória E isso, como vocês bem sabem Tem um peso simbólico imenso Porque afinal de contas Muito do que a gente se reconhece Como nós mesmos Tem a ver com as nossas vivências Tem a ver com aquilo que a gente construiu ao longo da vida Não por acaso Doenças como Alzheimer São muitas vezes chamadas de morte em vida Porque afinal de contas Parece que aquela pessoa desapareceu Ainda que ela esteja viva Ainda que ela caminhe Que ela respire E é basicamente nesse ponto Que se dá a maldição Nesse estágio Sensei Ele não sabe mais nem quem ele é A única pista sobre quem ele de fato seria Tem a ver com uma foto que ele carrega consigo Onde há um homem Uma mulher E um bebê Inclusive Essa mesma imagem Está com o rosto do homem Já desgastado Desbotado Então ele também não consegue nem ver Como é que era o seu próprio rosto Então vocês podem ver aqui nas imagens Sensei é um cara lindão Bonito Bem apessoado Peludo Chifrudo Rabo pontudo Toda a iconografia dele é baseada em Baphomet E apesar de associar em Córden dos Templários e tal A iconografia mesmo Essa cabeça de bode Foi um negócio que foi criado por Eliphas Levi E é um negócio típico ali do ocultismo inglês do século XIX Daí que não só a forma como as vestimentas Amarra muito com esse contexto cultural Um detalhe interessante do Sensei É que muito provavelmente ele era um médico Porque afinal de contas Ele carrega consigo uma mala Com uma série de procedimentos de primeiros socorros E ele não se lembra como Mas ele sabe lidar diante de um ferimento E quanto ao nome Sensei Quem dá esse nome pra ele É Shiva Porque ele mesmo não sabia nem como se referir a si mesmo Apesar dessa falta de memória Desse sentimento meio difuso Sobre quem eu sou Sensei é um cara profundamente gentil E aos poucos ele vai se afeiçoando a Shiva E daí vem os momentos mais delicados E bucólicos desse mangá Que é essa relação tão pueril Entre essa menina tão delicada e tão bela E esse homem também muito gentil Mas de aspecto demoníaco Aliás a menina do outro lado É um estudo sobre dualidades Inclusive do ponto de vista iconográfico Tudo em Shiva É branco, pequeno e suave Já com o Sensei Tudo é sombrio Negro Com formas mais pontiagudas e agressivas Ainda que ambos Sejam pessoas muito, muito doces Inclusive o amadurecimento E o crescimento da relação entre eles Se dá com o fato de que o Sensei Tenta agradar Shiva Afinal de quando ela é uma criança Então o Sensei tenta Fazê-la simplesmente feliz Daí tem o lance de ele tentar Fazer uma torta de maçã pra ela O que dá tudo errado Tem também a cerimônia do chá Quando eles se reúnem todo dia Pra tomar chá de mentirinha Que a Shiva adora brincar Também tem a coroa de flores Que a Shiva faz pro Sensei Como um presente E que vai ser algo muito importante Pra ligação entre eles Uma coisa que atrapalha muito A relação entre o Sensei e a Shiva É o quanto que a maldição Tá sempre entre eles Porque afinal de contas Sabendo que essa maldição Se propaga pelo Tato Então eles nunca se tocam Mesmo quando o Sensei Acaba se consolidando Com uma figura paterna A Shiva Ele não pode dar um abraço nela E além da perda de memória A maldição também produz Perda de Tato De paladar O ser amaldiçoado Não dorme mais Então essa desumanização Faz com que o Sensei Também não consiga se aproximar De Shiva Naquelas coisas mais banais Como por exemplo Quando eles estão andando pela neve E o Sensei fala Olha Eu não sei se tá frio Eu não sinto frio nenhum Esses detalhes mais sobrenaturais São bacanas Pra fazer com que Esses personagens Precisem o tempo todo Buscar formas de se conectarem E esse é o ponto altíssimo Desse mangá Contudo que você já deve imaginar Essa coisa tão bonitinha E maravilhosa Não vai durar E o principal motivo Por causa disso tudo É que existe uma profecia Segundo o culto Que existe ali Entre os moradores de dentro Existe uma menina Do outro lado Que a partir da sua alma Vai conseguir redimir a todos E acabar com a maldição Nota então aqui a mistureba De um lado Essa ideia de sacrifício De que é preciso Fazer com que alguém morra Pra redimir Todos os pecados Todas as maldições alheias Ou seja Uma parada tipicamente cristã Mas poxa A menina se chama Shiva Que é o deus da destruição Mas que também é da renovação Essa maçaroca é legal Porque a personagem aqui da Shiva Acaba então concentrando Todas essas imagens De mudança De transição De renovação De renascimento Figuras de linguagem Que cabe dizer São a raiz de quase todas as religiões Então vocês já sacaram né Vão atrás da Shiva Porque imaginam que ela seja A menina da profecia E aí no meio disso Começam altas aventuras E confusões É Parece que são da tarde Eu não vou falar de tudo O que acontece aqui Mas vale comentar alguns episódios Como o retorno da tia Sim A menina consegue reencontrar A sua tia Por sua vez Essa tia acaba amaldiçoada Daí que agora Começa a ter toda uma dinâmica 3 Do nosso querido Baphomet Sensei Com a Shiva E a sua tia Que também agora É uma cabra demoníaca Inclusive vai ser a partir da tia Que vai se descobrir Uma outra coisa curiosa Sobre a maldição Depois de algum tempo As pessoas amaldiçoadas Se tornam árvore Sim Elas vão cada vez mais Se esquecendo de si A ponto de inclusive Se tornar Uma plantinha Eu não consegui achar nada Em termos biográficos De Nagabe Mas cara Tudo isso está me fazendo Crer muito De que ele tem Algum tipo de experiência Familiar com pessoas Com Alzheimer Não é possível Outro episódio importante Vai ser quando Uma das crianças sombrias Acabam tocando O rosto de Shiva Sim Naquele ponto Shiva agora está contaminada Embora Não apresente sintomas E já adianto Não apresenta nos primeiros momentos Mas vai de fato afetar ela Mas o lance É que esse primeiro contato Além de trazer Uma série de neuras E uma busca por cura Por parte do Sensei Isso também vai servir Para a gente conhecer mais Esse mundo das crianças sombrias Que não são pessoas contaminadas Mas sim seres Já criados diretamente Pela deusa das trevas E que aqui no mangá Funcionam muito Como um alívio cômico Porque como eles não são humanos Eles não são seres maliciosos Eles inclusive Têm um jeito muito direto De falar as coisas E até uma ingenuidade engraçada E tudo isso Com formas grotescas Horrorosas Monstruosas Esse contraste De um monstro negro Bizarro Com falas um tanto apatetadas Funciona muito bem E tem outra coisa aí Assim como os moradores de dentro Querem a Shiva Por causa da profecia As crianças sombrias Também querem a Shiva Porque querem entregar A alma dela De presente Para a mãe Para a deusa das trevas Percebam então Como o Sensei E Shiva Estão basicamente No meio de um fogo cruzado Que vai cada vez mais Se complicando De uma maneira bruta Dá pra dizer Que a menina do outro lado É basicamente A história de um pai E de uma filha Tentando ser felizes Numa situação Extremamente calamitosa E isso fica bastante evidente Porque o tempo todo O debate aqui É sobre como Conviver com o sofrimento E o que torna o mangá Menino do outro lado rico É que aqui se cria Toda uma espécie De metafísica Pra justificar A existência do sofrimento Então caso você Queira saber Por que existe o sofrimento Escute agora a palavra Do nosso senhor o mangá Vocês lembram da treta Que eu contei Entre o deus da luz E a deusa das trevas Pois bem ali A história estava Meio pela metade Basicamente o que rolou Foi o seguinte O pai criou a luz A mãe então roubou a luz E criou as trevas A luz virou o dia As trevas virou a noite Em seguida o pai criou os céus E a mãe roubando fragmentos dos céus Criou tudo aquilo Que se torna a terra Daí que quando esses fragmentos Esticam as mãos Buscando os céus Acabam virando grama Árvores Montanhas E quando mergulham Tentando alcançar a mãe Viram solo Rios Mares Esse jogo de transições Permaneceu constante Até que surgisse A vida humana Nós humanos Somos dotados De carne e alma Sendo a carne A divinda da mãe E a alma A divinda do pai Contudo as tretas Entre pai e mãe Ainda não estavam resolvidas Daí que a maldição surge Para separar os reinos Como eu já tinha comentado antes Produzir ali uma muralha Entre os dois Contudo isso acontece Porque o pai resolveu Roubar da mãe A condição de produzir vida Inclusive essa imagem Da mãe Deusa rasgada Aqui pelo meio Como se fosse Inclusive uma gigantesca vulva Tem todo sentido Aqui na história Mas voltando aqui na treta O pai ao roubar Esse dom da mãe Daí ele consegue agora Criar vida Por conta própria Só que daí vem O principal plot twist Aqui na história A mãe Daí resolve roubar Algo também do pai E o que ela retira dele É o corpo Essa é a explicação Da cisão Entre corpo e alma E a origem da maldição Onde corpos Agora vagam sem alma Enquanto que os moradores De dentro São almas Que não tem mais acesso Ao corpo do pai Essa ideia de um deus Sem corpo Que precisa aparecer Por um sacrifício Ha 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 Vocês já sacaram O que é isso né Graçado como o japonês Adora ficar brincando Com mitologia cristã Eles adoram fazer Essas maçarocas E pior que fica bem legal Contudo a parada aqui Não sei se vocês notaram Começa a se inverter O pai não quer Shiva Por causa da sua alma Como dizem as profecias Ele quer Shiva Por causa do seu corpo Daí que a maldição Tá cometendo Os moradores de dentro Não por causa da mãe Sim foi ela que acabou Criando essa maldição Pelo resultado Do embate entre os dois Porém o pai Tem atraído a maldição Pros moradores de dentro Pra ele conseguir Finalmente ter Um novo corpo Pra dizer de um jeito Mais simples então Basicamente o deus Para o qual Essa galera tava rezando Pra não morrer É o deus que tá trazendo peste Pra dizer Eu quero a partir dessa peste Um corpo novo Pouco importa Se tá morrendo um monte de gente Eu vou botar essa galera Em sacrifício Você aí Sua família Seus filhos Seus pais Sei lá Vocês vão morrer E tudo isso tem que acontecer Pra que finalmente Eu tenha um corpo Só vou parar de ficar passando o rodo A hora que vocês trouxerem A menina aí Que vai servir pra mim Como meu novo corpo Essa ausência corporal do pai Que também aqui tem um peso Teológico imenso É o que explica o fato De ele só se manifestar Por escrituras Ele usa os padres Pra manifestar a sua vontade Porque ele próprio Não consegue escrever Já a mãe por sua vez Ela tem forma Ela tem corpo Mas a gente demora Pra ver isso no mangá Porque no começo Ela é apenas um orifício No fundo de um lago Sim, a mentalidade de quinta série Já vai longe né Orifício Mas não se enganem É bem isso que vocês estão pensando É sabido que em culturas arcaicas Inclusive se apresente em povos Ao redor do mundo A vulva tem todo um peso simbólico De nascimento da vida Mas também de retorno à morte Arcos, fissuras, portais Que inclusive aparecem no xintoísmo Notem Tudo isso remete A essa vulva primordial Daí que não por acaso Aqui a deusa vai aparecer Também nessas condições Contudo mais adiante Quando finalmente Se mergulha ali Nesse lugar úmido Molhado E viscoso É revelado que a mãe Tem a aparência De um ser natural De uma entidade Que se dá a partir de galhos Cipós Água E é essa mãe Nesse lugar aí Super bizarro Que cria as crianças sombrias Que são corpos Que cumprem certas funções Eles são na verdade Ecos da mãe Porque eles não tem alma E logo depois Eles se desintegram Retornam à mãe Para daí serem renascidos Mais uma vez Num outro corpo Para cumprir uma outra função Note como portanto Aqui a gente tem uma imagem Bruta da natureza Da qual nada se cria Ou se perde E sim se transforma Contudo as crianças sombrias Que são ecos da mãe Estão intrigadas Com sensei E Shiva Aliás Todo mundo tá Porque tem alguma coisa ali Que ninguém tá entendendo A começar pelo sensei Porque se ele era um forasteiro E acabou se tornando Um amaldiçoado Era pra ele já ter virado planta Ele tá há muito tempo Nessa condição E parece que ele estagnou Ou seja Tem algo estranho Inclusive em termos de poderes Ele parece ter as habilidades Que são as mesmas Das crianças sombrias Mas ele não é uma criança sombria Ou será que ele é E aí já começam as piras Aqui na história Conforme a gente vai acompanhando A história é revelado Que sensei era um médico Chamado Albert O qual a gente nunca vê o rosto Mas que a gente sabe Que ele tinha esposa Que tinha filho E que quando eclodiu a maldição Na cidade onde ele morava Um amigo que era soldado Ajudou eles a fugirem Mas não adiantou muito Eles foram pegos No meio do processo Ao que tudo indica A mulher e filho dele Foram mortos E Albert virou um amaldiçoado Certo? Errado! O que aconteceu É que uma criança sombria Passando por ali E vendo Albert Acabou sentindo compaixão Sim, uma coisa estranha Crianças sombrias Vocês não sentem isso Mas aquela sentiu E daí ela deu O seu rosto Para Albert Daí que portanto Albert é um amaldiçoado Mas dotado de propriedades De uma criança sombria E Shiva, hein? E Shiva? Ela é realmente A menina da profecia E tudo mais? Sim Mas não do jeito Que a gente pensa Vocês lembram Que eu expliquei aqui pra vocês As crianças sombrias Existem pra levar As almas à mãe Como as almas Foram pegas pelo pai Então a mãe criou Esses seres Que servem pra ficar Trazendo as almas pra ela Essa criança sombria Que ajudou Albert Ainda assim pegou parte Da alma dele Mais especificamente Aqui tem todo o preso simbólico Ela pegou de Albert O coração E ao pegar esse coração Ela mudou de forma Se você tava suspeitando Que Shiva talvez fosse O filho Que Albert não lembrava Pois bem O mangá alimenta um pouco Essa pista Mas depois a gente vê Que não é isso Shiva é literalmente O coração de Albert Fora do corpo dele Isso aqui de novo É uma imagem tipicamente paterna Aqui mesmo no Brasil Se fala muito isso O filho é o coração Que bate fora da gente E no caso de a menina Do outro lado Isso é literal Shiva é uma criança sombria É um receptáculo Que acabou ganhando Uma forma de menina Por causa de que Aquele era o coração De Albert E de alguma maneira Tava processando Toda a relação Que ele tinha Com o seu filho Que inclusive Pra gerar confusão Na verdade Era uma filha Notem então Como é interessante Perceber que Albert O sensei Ele mesmo sem memória Ele tá de alguma maneira Processando o trauma Do que ele sofreu Shiva portanto É a encarnação Não só desse esquecimento Mas de todo o amor Que ele não sabia Como lidar Isso explica Porque que Albert Diante de Shiva Sentiu uma dor no peito Ele que é um amaldiçoado Que não consegue mais Ter sentimentos Mas ele sentiu Uma dor no peito Uma aflição Algo que ele não conseguia entender Mas era um tanto óbvio Mais óbvio até do que a gente pensa Não era simplesmente Sofrimento Por gostar de alguém Mas sim porque aquele É o coração mesmo dele Mas não se engane Apesar de tudo isso parecer bonitinho A coisa ainda fica Ainda mais sombria Porque Shiva Acaba sendo contaminada Pela maldição Nela a coisa progride mais devagar Mas ela tá se tornando Um ser amaldiçoado Daí que Albert O sensei Ele fica sabendo que uma das maneiras possíveis De reverter a maldição É dando uma espécie de energia vital Dando o seu ser Para a Shiva Ele no primeiro momento Pensa em sacrificar um dos soldados Ali que estão tentando matar eles Mas ele não consegue tirar uma única vida Daí que ele resolve dar a sua Para que Shiva exista O que de fato dá certo Mas Shiva está sozinha Ela que foi abandonada por tantos Agora também não tem mais Albert Para cuidar dela Sofrendo demais com isso Ela resolve refazer o processo E Shiva então Dá o seu ser para Albert Resgata inclusive as suas memórias Mas ela agora É só um puro receptáculo Ela virou a criança sombria Aquela que outrora Tinha ficado com o coração de Albert E daí que a escolha é muito difícil Recai para o sensei Recai para Albert Ele precisa decidir Se ele quer continuar com as suas memórias Se ele quer continuar tendo ciência de quem ele é Ou se ele quer mais uma vez Fazer com que o seu coração pulse fora dele Um processo que já foi repetido tantas vezes Nesse ir e vir Que talvez nem mais dê certo E aí você deve estar se perguntando Qual é a decisão que o Albert toma? Eu não vou entregar Porque não interessa aqui Até porque o mangá Tem um final um tanto aberto O que fica dito E atenção para spoiler brabo É que Albert escolhe Pelo retorno de Shiva Ele a ama E ele quer que esse coração Volte a pulsar Mesmo que fora dele Só que a gente termina Com Shiva ao lado dele Mas a gente nunca vê ela Shiva ainda é a mesma menina Será inclusive que ela existe Ou é apenas algo que o Albert inventou? Essa é a explicação que eu acho mais fraca Mas o fato é que De um jeito que a gente não sabe exatamente como Os dois voltaram a se unir Ainda que separados E esse é o principal mote filosófico aqui Que inclusive o mangá torna expresso no final Pai e mãe Preto e branco Luz e trevas Brutalidade e delicadeza Vida e morte Interior e exterior Todos eles são dualismos Que só fazem sentido com a sua contraparte A gente só entende que existe uma coisa Quando tem a outra Daí que elas precisam existir Mas não necessariamente juntas Uma precisa da outra Mas ambas também precisam estar separadas Daí a importância simbólica do muro Conforme eu falei no início do vídeo De certa maneira Existe uma grande muralha No tecido existencial E o sofrimento Essa coisa tão humana É quando a gente Atravessa a muralha É inevitável a gente Passar da luz para as trevas É inevitável a gente Passar da vida para a morte Contudo Essa passagem Ela não vem sem sofrimento Essa é A verdadeira Maldição Daí que a leitura filosófica De Amelio do Outro Lado É uma coisa que se aproxima muito Da filosofia trágica Ou seja O entendimento De que a vida Ela é feita de sofrimento Só que esse mesmo sofrimento É a fonte de toda a alegria Aceitar o sofrimento É aceitar tudo aquilo Que possibilita A existência das coisas Inclusive da própria felicidade Da busca pelo fim do sofrimento Daí então O contraste Como esse elemento essencial Para que tudo De bom e de ruim Possa acontecer Esse mesmo contraste Que está aí Nessa imagem De um bode Demoníaco E carinhoso Diante de uma menina branca Que é seu coração pulsante Fora do seu peito Vai dizer que essa bodega aqui Não é boa Cara Para Que manga lindo Puta vida Inclusive agora A editora Darkside Está lançando no Brasil Os últimos dois volumes O 10 e o 11 Se você pedir os 11 No site da Darkside Books Você ganha um pack exclusivo Com 11 postais De todas as capas da série Além disso Rola 20% de desconto Nos últimos dois volumes Sem falar que em compras Acima de R$199 É frete grátis Caso tudo isso aqui Que eu falei Não interesse você Porque as vezes Está faltando só alguns volumes Ou porque você é tanso Sei lá Use o nosso link Da Amazon Pessoa legal Que também nos ajuda bastante Não adianta né Eu fico ofendendo Depois do elogio Nunca vai dar certo Esse canal Mas está aqui embaixo Links todos Darkside Amazon Diga aí nos comentários Se você chorou Se encantou Se emocionou Com essa história Eu só acho chato Do que eu falei Mas aí você também Assistiu até o final O problema é seu Enfim Diga aí nos comentários Fala alguma coisa E no mais Siga a gente Nas nossas outras redes sociais TikTok, Twitter e Instagram Obrigado por assistir Valeu pessoal Valeu